Olá, foi realizado em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o Encontro Empresarial sobre Oportunidades de Investimento em Infraestrutura no Brasil, que reuniu empresários e investidores americanos e brasileiros. Organizado pelo Brasil, em virtude da visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos, o encontro foi realizado para apresentar projetos e investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos do Brasil. E durante o encontro, o presidente da Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, David Barione, falou sobre como investir no Brasil e sobre o trabalho que vem sendo feito para atrair investimentos americanos. Veja como foi. É uma honra participar deste seminário. No contexto da visita oficial do presidente Dilma Rousseff. Apex Brasil é uma entidade de promoção de comércio e investimento vinculado aos ministérios de comércio e investimento. A agência atua em três áreas. Promoção de exportações, atração de investimentos e internacionalização. Atualmente, atendemos aproximadamente 11 mil empresas que exportam a mais de 200 mercados, por sua vez. Por sua vez, respaldamos mais de oito setores produtivos, 56% deles têm os Estados Unidos como destino principal das suas exportações. Todos os anos, organizamos mais de mil feiras e eventos de atração de investimento e de comércio. Só nos Estados Unidos, a agência já realizou aproximadamente 650 eventos durante os próximos cinco anos. E mais de dez novos eventos cada mês nos Estados Unidos. Isso tem resultado em 8,7 bilhões de exportações de serviços e bens brasileiros. Apex tem nove escritórios no exterior, promovendo exportações e investimentos. E considerando a importância do mercado dos Estados Unidos, dois escritórios estão aqui nos Estados Unidos, um em cada costa. O primeiro está localizado em Miami, com enfoque na promoção de comércio e investimentos. E também a internacionalização das empresas brasileiras. A outra está localizada em São Francisco, tendo a sua principal meta o respaldo de inovações das startups brasileiras. Além do mais, a agência tem a vice-presidência da IOC e temos uma parceria com o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, além de acordos de cooperação com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos e a Select USA, para alavancar as nossas iniciativas neste país e para ajudar nossos parceiros nas suas estratégias de investimentos no Brasil. Justamente é por isso que estamos aqui hoje, para falar sobre como a Apex Brasil poderá ajudar empresas brasileiras que querem atuar aqui nos Estados Unidos. E como podemos ajudar as empresas dos Estados Unidos que querem atuar no Brasil. A agência realiza eventos de atração de investimento nos Estados Unidos desde 2008. Durante este tempo, mais de 100 empresas dos Estados Unidos foram ajudadas por nossa agência e mais de 11 investimentos foram anunciados, representando mais de 1 bilhão de dólares em investimentos produtivos. E, inclusive, o Parque de Pesquisa e Desenvolvimento da GE, em 2014, o escritório da Apex nos Estados Unidos tem atendido mais de 200 empresas brasileiras com planos de... ajudando a elaborar planos de internacionalização. 24 empresas se localizaram fisicamente nos nossos escritórios em Miami. Nossas iniciativas de atração de investimentos nos Estados Unidos seguem uma abordagem rigorosa, tentando preencher brechas na cadeia produtiva nacional. Entre os setores ativamente promovidos nos Estados Unidos, são semicondutores, energia solar e eólica, petróleo, gás e pesquisa de desenvolvimento, petróleo e gás. O programa de inovação liderado pela Apex e o Ministério de Desenvolvimento, Comércio e Assuntos Exteriores, tenta atrair polos de pesquisa e desenvolvimento, com investimentos de médio e grande porte. O potencial de atrair maior investimento de pesquisa e desenvolvimento é muito alto. Nós incentivamos o setor private equity e também tentamos atrair recursos de grandes investidores para os gestores de fundos brasileiros. Desde 2010, mais de 4 bilhões de dólares foram angariados dos investidores norte-americanos. Com a meta de aumentar esse investimento dos investidores americanos, temos o apoio da Confederação Nacional de Indústrias e a BIC. E começamos a estudar o fluxo de comércio entre os dois países durante os últimos anos. Os resultados deste mapeamento mostram que, durante os últimos dez anos, os Estados Unidos era o quarto maior destino anunciado de investimento estrangeiro. Entre 2007 e 2012, ativos totais das empresas brasileiras nos Estados Unidos expandiu por 221%, atingindo mais de 93 bilhões de dólares. O investimento direto brasileiro no mercado americano cobre mais de 30 estados americanos, representando mais de 80 mil empregos na economia dos Estados Unidos. Por outro lado, as empresas americanas têm atingido 238 bilhões de dólares de investimentos no Brasil, um aumento de 37%. Hoje em dia, os investimentos dos Estados Unidos e o Brasil correspondem a 53% dos ativos totais dos Estados Unidos na América Latina. 53%. Tudo isso mostra a importância da agenda bilateral Brasil-Estados Unidos. E mostra um enfoque sólido entre as duas maiores economias nas Américas. Acreditamos que tudo é uma questão de estratégia e reconhecimento de boas oportunidades. Os Estados Unidos e o Brasil têm muitas dessas oportunidades. A Apex Brasil está pronto para tirar proveito dessas oportunidades da melhor maneira possível. Somos um portal de investimentos. Podem contar conosco. Muito obrigado.